Olha um senhor com dificuldades de locomoção, ele foi encontrado caído na BR-316 por um homem, é, um homem de Deus que resolveu inclusive ajudá-lo. Este homem tirou ele inclusive do meio da via e trouxe até aqui o pátio da TV Antena 10. Ele notou inclusive que ele estava sem saber o que estava acontecendo com ele mesmo. Estava assim sem a noção do que estava acontecendo. Ele não conseguia inclusive nem passar informações de onde ele mora ou um contato de alguém da família dele. Olha só, o responsável então, que trouxe esse rapaz aqui, conversou com o Sérgio Alon e passou informações de como encontrou este senhor que você está vendo agora aqui na tela, viu? Olha só que coisa, hein? Você vai acompanhar comigo agora, aqui na reportagem eu quero pedir a sua atenção de casa, porque se você conhece algum familiar deste senhor, por gentileza, vamos tentar ajudá-lo, por favor. Coloca a reportagem no ar. A situação de um homem conhecido como Deinha, ele chama-se José Caldas da Silva e encontra-se morando na rua. Ele lembra de poucos detalhes sobre a sua vida, mas aqui a gente vai buscar algumas informações para que você que esteja assistindo, que mora principalmente na região do bairro Lorival Parente, que conheça o Deinha, possa ajudá-lo. Ele lembra também que tem uma irmã, Deinha, qual o nome da sua irmã? Sanda Caldas e Caçando a Caldas, e o nome do Robson da Silva, chamado Capial e Pita, e o rapaz pegou e me acolheu ali. Mas além disso, você passou por outras dificuldades de saúde, né? Sofreu derrame. Derrame, exatamente, esquimia cerebral, derrame, essas coisas, eu estou um bocado de coisa na minha vida, meu filho. E alguns detalhes o senhor não lembra? Não, alguns não lembra não. Depois do tormento que eu passei de ontem para cá, só deu, só deu na minha vida. O tormento, a rávia, o nervosismo e tudo. O que foi que aconteceu? Como é que o senhor conseguiu sair de casa? Pela uma brecha azul, um dia que deram uma folga, eu saí e fugi de casa. Agora não lembra mais onde é que é a casa? Não lembro mais não, de 6 de 1. A gente vai conversar com o senhor que o encontrou nas ruas de Teresina. Conta para a gente, o senhor Wellington, onde é que o senhor o encontrou? Em que situação? Eu, com a ajuda de outro homem lá também, conseguimos voltar com ele para o acostamento, né? Colocamos ele numa sombra. Eu fiquei muito preocupado de sair dali e deixar ele na beira da pista e ele tentar novamente atravessar a pista, a BR, e acontecer o pior, né? Então eu fiquei muito comovido com a situação dele, coloquei ele dentro do meu carro, ele deu alguns endereços, andei dando uma procurada, não consegui encontrar. Então tive a ideia de trazê-lo até aqui à TV, né? Por conta de aproveitar a audiência da TV Antena 10, para que possa localizar os seus parentes, né? E ele não pode ficar nessa situação ao relento, né? Correndo risco de vida. Eu tenho que parabenizar esse senhor pela atitude nobre, por esse coração. Parabéns para o senhor. A gente precisa de pessoas assim como você, né? Com atitudes. E aqui deixar na tela da TV Antena 10, nas imagens, o rosto desse senhor, para que os familiares possam encontrar. O contato está aqui abaixo, para que você que conheça o Deinha, possa informar a família.